Vale a pena importar dos Estados Unidos? A gente está gravando esse vídeo aqui para te dar um exemplo para você entender se vale a pena ou não, tá? Mas antes de começar a falar, a gente tem um treinamento aqui chamado Curso Importando Eletrônicos dos Estados Unidos como você pode importar e revender, tá? É um curso completo, o link está aqui na descrição você pode clicar lá e ver todo o conteúdo programático. Eu peguei um exemplo aqui da eBay, tá? Então eu vou pegar um celular qualquer aqui, ó, iPhone 11 Esse iPhone 11 64 GB Ele está 259,95 Então eu vou jogar aqui para transformar 259,95 Ele está saindo aí, se você for comprar no Brasil, por 1.330 reais Vou jogar o mesmo aqui no Mercado Livre e pesquisar Está aí O mesmo celular que nos Estados Unidos está saindo aí por 1.330 No Brasil está saindo pelo dobro do preço Isso é o mais vendido 2.638 Então assim, existem algumas taxas que você precisa pagar na importação Mais nada que vai comprometer tanto o seu lucro visto que aqui a gente está pagando metade do preço, tá? Então esse é só um exemplo para você entender se vale a pena ou não fazer essas importações lá dos Estados Unidos aqui para o Brasil Beleza, pessoal? Então é isso Espero que você tenha gostado desse conteúdo Se você gostou, clica aqui em gostei E também se inscreve no nosso canal para receber mais conteúdos como esse Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui E te vejo nos próximos vídeos E aí Obrigado.